Vou voltar pra meu lugar, ver a princesa do sertão Vou abraçar minha donzela, morena cor de canela Dona do meu coração, meu sabiado Jair de Almeida, mais um encontro da Mônica Nordestina Encontro de cantadores profetas, o que é isso? Jair de Almeida, cantadores afirmando as coisas do sertão E os profetas são os que preveem aquelas experiências deles Se vai chover, sob os sinais da barra do ano Se vai chover ou se não vai chover E cada um tem uma experiência É o profeta do sertão, da turma do sertão Alagoas Você hoje, estamos de 2021, quantos anos? 76 Mais de 50 de cantoria, você já nasceu cantor? Já, eu comecei a cantar 59 Comecei a cantar em 59 Hoje, continuo fazendo programa de rádio no sertão Continuo, continuo De 5 a 100 na Rádio Correio Você se sente aqui morando a sua vida toda em Centro do Ipanema É porque eu não pude sair Eu fui pra Paraná, passei dois anos, mas trabalhando na enxada Então, eu mudei a opinião Passei dois anos sem isso Você se considera um cara feliz de realizar Não tem tantas promessas pra depois Você só me diz que tem a calma Graças a Deus, eu não entendo como estou Você sabe a alegria Quando eu estou viajando E a Rádio Rio, lá em Sergente E outras no Nordeste Que ainda continuo resgatando essa cultura da viola Ainda através de você Você ainda é o símbolo vivo aqui no Nordeste Pelo menos aqui em Alagoas Porque lá no Pernambuco, na Paraíba, tem muito escantador bom E eu trouxe os melhores pra aqui, pra Santana Mas eu mudei pra vaquejada e fiquei fora mais luz com ele Mas continuo Muito bem, eu quero que você continue firme e forte Você é o merecedor da nossa cultura E é uma pessoa que vai deixar uma história, um legado Grande para o futuro da cultura nordestina Se um dia você lembrar de mim Pegue-me as cartas de paixão E agradeço os anos de você mesmo, muito obrigado Hoje aqui eu vou cantar mais do que tem cantado Dois poetas respeitados Sem perder os seus roteiros Olhando pra o meu sertão E pinhões de brasileiros Poeta de Santana E o outro lá de Carneiro Tô seguindo o meu roteiro E o outro lá do cantor também Aumenta, tocou, viola e manetos tocando bem E cada um que se balança e na hora eu repito e vem Vou imitando um vem, vem e você imita o chachéu É assim que eu repeti, estou debaixo do santo véu Rezando pra Jesus Cristo Que ele é o dono do céu Eu tô tirando o chachéu Eu tô tirando o chapéu pra povo que tá na praça E o povo pede que eu faça até mel de abeira Embora o dano da zé Eu tô cantando na sede, nesse parque improvisado Na hora que o poeta em martelo agalopado Canta para o porrão que vive e se donna Xixi já passou de um lado Que xixi é gente boa E aonde tem gente boa A gente aqui todo de boa Que a viola tá tocando E a minha voz não se azou Esse jeque não se acoa Mas vejo suas propostas Ele tá na nossa frente Pra ele vai a resposta O coitado tá cansado Pois com quatro quinto nas costas As encarachas nas costas E a cangalha sem problema Eu também carreguei arma De Santana do Ipanema Tirava lá das cacimba E resolvia esse problema De Santana do Ipanema Eu vejo qualquer espaço Boilando pra o jumentinho O coitado tá com cansaço A cangalha já foi rindo O meio do seu espinhaço Muito bem, Ricardo Velho